Nem parece verdade, mas sim teremos aulas presenciais nas escolas municipais a partir do dia 23 de agosto, na próxima segunda-feira. Se os alunos não veem a hora de voltar aos bancos escolares, os professores então não estão menos ansiosos em trocar as telas do computador pela lousa e pelo giz. Cerca de 6 mil estudantes e as famílias irão esperar um pouquinho. Já funcionários, gestores e professores das seis escolas municipais pegaram no batente presencial. Nessa segunda-feira, eles já participaram de atividades de vivências de acolhimento, que incluiu gincanas motivacionais e o plantio de quaresmeiras, que são as árvores que simbolizam o ressurgimento após um período de recolhimento e, claro, um belo café de confraternização. Bem, conversar agora com a diretora da escola municipal de Nubordinhon, Maria Paula Cearantula Botura. Para saber de você, Paula, eu estava percebendo lá que você estava muito emocionada, né, igualmente aos professores com esse retorno às aulas presenciais, né. Eu pude perceber isso em todas as atividades que aconteceram aqui hoje. Sim, é uma emoção, né, uma expectativa muito grande nesse retorno, né, que a gente está tendo depois de um tempo de distanciamento e receber os nossos amigos, professores de volta para a escola. É um momento muito, assim, apreensivo, mas ao mesmo tempo é uma expectativa, uma ansiedade muito grande, né, de poder estar acolhendo e a gente estar recebendo todo mundo. Quer dizer, as aulas retornam, né, dia 23, e aí sim os alunos vêm para cá. Aí, como é que vai ser essa emoção dessa acolhida aos alunos? Ah, essa emoção vai ser maior ainda, né, porque, na verdade, a gente retorna com os pequenininhos, né, do primeiro ao quinto ano. Então, assim, eu tenho certeza que também o rostinho deles deve estar, assim, os olhinhos todos brilhando e a gente também está, assim, uma ansiedade muito grande para recebê-los de volta, assim, vai ser um momento muito mágico para a gente, eu acredito. Mágico e essa pandemia, né, ela trouxe, acho que, alguns aprendizados, e acho que um dos principais deles, né, é que professor e aluno, embora seja possível o ensino remoto, mas essa aula presencial é insubstituível. Não, não é a mesma coisa. A gente precisa do calor humano, a gente precisa, a gente está perto. Então, a aula remota dá resultado, mas, assim, a gente sabe que a gente vem com pouco, vai ter um prejuízo, né, tanto na aprendizagem. Então, a gente está, assim, com muita vontade, assim, uma força muito grande para a gente retomar e tentar suprir, assim, mais, o menos prejuízo que a gente, que causou isso tudo, né, apesar de a gente continuar ainda numa pandemia, né. Mesmo com a pandemia, os professores e a equipe gestora mantiveram o vínculo com as famílias, reunindo todos os esforços para que os estudantes não parassem de estudar. Mas a volta das aulas presenciais é unanimidade e, por isso, tamanha expectativa. Pois bem, a Ana Rita é professora de língua portuguesa e também de ciências aqui da escola municipal dele, no Bordinhão, e ela e mais 28 professoras participaram desse momento de acolhimento, desse retorno às aulas presenciais da rede municipal de ensino aqui da nossa cidade. Ana Rita, queria que você, como porta-voz das outras professoras, né, expressasse o que você está sentindo, né, com esse retorno às aulas presenciais. Eu quero crer que não só para os alunos, mas também para vocês, professores, é um momento muito importante, né. Sim, com certeza, nós estávamos com muitas expectativas, muita ansiedade em relação ao nosso retorno e hoje ser acolhido com uma atividade diferente, estimulando o trabalho em equipe, é algo muito positivo, muito motivador. Temos muitos desafios ainda e, completando a atividade que nós desenvolvemos em equipe, agora pouco na quadra, o plantio dessa árvore, eu acho que é um simbolismo imensurável nesse momento, que realmente representa aquilo que nós temos sentido, né, que seja um momento agora de gratidão, que seja um momento de compreensão, porque não voltaremos nunca, jamais, ao que era antes, né. Todos usam muito o termo novo normal. O que é o novo normal? E o que é a evolução? Sempre nós estamos mudando, não é verdade? Então, eu acredito que as adaptações necessárias serão bem-vindas, serão executadas da melhor forma possível e que o retorno dos alunos a partir da semana que vem seja tranquilo, que as famílias estejam bem, acima de tudo, e que a gente possa desempenhar um bom trabalho dentro das possibilidades que o momento nos permite. Eu acho que a palavra, nesse momento, é gratidão. Gratidão por podermos voltar. José é um dos professores de educação física aqui do Adelino Bordeon e participou dessa mini-olimpíada sem pódio que houve aqui hoje para promover essa integração. Eu queria que você contasse um pouco aí como é que vocês organizaram as atividades, né, e como está sendo para você, como professor aqui da escola, esse retorno às aulas presenciais. É, o retorno às aulas presenciais está sendo, para nós aqui, tranquilo, porque os protocolos que o pessoal está fazendo, a prefeitura está fazendo, está tudo dentro dos conformes e hoje foi mais um dia de acolhimento, realmente fazer esse retorno, as pessoas estarem convictas com isso, graças à professora Paula, à professora Kátia, que está aí fazendo essa acolhida com todos os professores. O Brasil é um dos países que permanece com escolas fechadas há mais tempo no mundo. Por isso, garantir o acolhimento e a flexibilização da rotina escolar são fundamentais nessa reabertura. E agora eu vou conversar com a Cláudia Denise Belentani, que ela é diretora do Departamento de Cultura aqui do município de Matão, e ela e sua equipe percorreram todas as escolas municipais nesse dia de acolhimento, né, dia 16, o Dia da Esperança, né, Cláudia Denise? Exatamente, esse significado para os nossos profissionais de educação. Hoje foi um marco, né, é o retorno desses profissionais, e por isso que nós planejamos um dia de acolhimento, né, um retorno de momentos difíceis, porque os nossos profissionais também passaram por momentos bem difíceis, né, durante essa pandemia, durante o afastamento das suas atividades profissionais, embora continuassem com atendimento remoto, mas nada se compara ao atendimento presencial que é realizado no ambiente escolar. Então, esse é um retorno. E para marcar esse dia, nós pensamos nesse acolhimento, né, nessa forma de receber com o carinho e o respeito que eles merecem. De acordo com a diretora do Departamento de Educação, o retorno às aulas tem de ser bem planejado, por isso a importância do escalonamento das turmas e, claro, a preparação do ambiente escolar. Essa semana foi pensada para isso, mesmo com o atendimento remoto que os professores irão fazer durante essa semana, mas eles vão planejar esse retorno, eles vão pensar que espaço precisa ser oferecido para os nossos alunos, que vivenciaram momentos difíceis, momentos de perda durante esse período de pandemia e que momentos que nós vamos oferecer para esses alunos, para que eles possam ter lugar de fala, para que eles possam compartilhar o que eles vivenciaram, que eles possam retomar a vida no espaço escolar. Então, essa semana, além do acolhimento dos profissionais de educação, mas a partir de amanhã é momento de planejar esse retorno, é como nós vamos receber os nossos alunos, como nós vamos esperar por eles nesse espaço e qual é a melhor maneira de recebê-los aqui na escola. E o retorno presencial acontecerá de forma escalonada. O cronograma é o seguinte, no dia 23 de agosto, retorna o Ensino Fundamental 1, que é de primeiro ao quinto ano. No dia 30 de agosto, é o Ensino Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Já no dia 8 de setembro, é o Ensino Médio. E no dia 13 de setembro, o Pré-Escolar, que é de quatro a cinco anos. E no dia 20 de setembro, é a Creche, que são as crianças de zero a três anos. Então, um bom retorno às aulas a todos. E no dia 13 de setembro, que é de quatro a cinco anos. E no dia 13 de setembro, que é de quatro a cinco anos.